Começou a folia É pregação, é de noite, noite e dia Começou a folia É pregação, é de noite, noite e dia Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Tô nem aí, eu vou curtir o carnaval Eu quero é beijar na boca E tirar a minha roupa quando o clima esquentar Eu quero é beijar na boca E tirar a minha roupa quando o clima esquentar Eu te olhei, você me olhou Eu te beijei, você me beijou Passei a mão, você gostou Agora vamos nessa que o clima esquentou Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Tô nem aí, eu vou curtir o carnaval Eu vou pegar geral, eu vou curtir o carnaval Eu vou pegar geral, eu vou curtir o carnaval Tô nem aí, eu vou curtir o carnaval Ela me beijar na boca Ela me beijou, eu vou curtir o carnaval Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Tô nem aí, eu vou curtir o carnaval Eu vou pegar geral, eu vou curtir o carnaval Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral Eu vou pegar geral, eu vou pegar geral